Spread bancário. Esse termo técnico explica um conceito importante na economia e que afeta o bolso de muita gente. É a diferença entre o custo do dinheiro para um banco, o quanto ele paga ao tomar o empréstimo e o quanto essa instituição financeira cobra do consumidor na operação de crédito. No mercado financeiro você tem a pessoa que toma dinheiro emprestado e aquela outra que empresta. Entre elas tem o banco e o banco vai cobrar, primeiro, o custo de captação, o que ele pagou para o investidor, ele vai cobrar. Segundo, o custo administrativo, funcionários, luz, água, ele vai estar cobrando também nesse spread. Depois o lucro do acionista, quanto é que ele pretende de lucro, ele vai colocar dentro desse spread. Os impostos que se cobra, os custos com depósito compulsório que ele tem que recolher ao Banco Central, ele vai cobrar no spread. A inadimplência. O mutuário não pagou, quem paga? Aquele coitado que está pagando no dia a dia. Então é o custo também dessa inadimplência que está existindo. O governo quer reduzir o spread praticado e o custo do crédito no Brasil. E para discutir a questão, o Banco Central reuniu o presidente, economistas que também já comandaram o órgão e o ministro da Fazenda. O governo está adotando uma série de medidas em várias frentes para melhorar o ambiente de negócios, aumentar a produtividade e a eficiência no país, o que, segundo o Banco Central, pode levar a uma redução do spread bancário e da taxa básica de juros da economia. Ações de curto, médio e longo prazos, algumas já implementadas, outras em andamento ou sendo estudadas, tratam, por exemplo, da melhoria nas regras para falência e recuperação judicial, do aperfeiçoamento no sistema de cadastro positivo, que reconhece o bom pagador, e do incentivo à inovação tecnológica e às operações por meio eletrônico, para reduzir custos. O presidente do Banco Central destacou que os efeitos vão ser sentidos ao longo do tempo. As medidas dessa agenda, na medida que elas focam na eficiência e na produtividade, elas fazem duas coisas ao mesmo tempo. Uma, que eu espero que vocês acompanhem ao longo do tempo, é qual vai ser a trajetória dos pés daqui em diante, ou seja, a trajetória do custo bancário dos juros. Mas eu acredito que a eficiência e a produtividade vão fazer também que a nossa taxa estrutural da economia, aquela taxa básica, também possa ser menor no médio e longo prazo. O ministro da Fazenda destacou que, ao lado da recuperação e estabilização da economia, por meio do ajuste fiscal, as iniciativas vão contribuir para aumentar o potencial de crescimento do país. As iniciativas para a redução do spread, a redução do risco, a diminuição do custo de cobrança e o aumento da previsibilidade nas cobranças, juntamente com uma maior estabilidade no ambiente macroeconômico, isso tudo promove um aperfeiçoamento da instituição financeira, da intermediação de uma maneira geral e a consequente redução dos custos de financiamento em última análise do spread.